Um avião de pequeno porte acabou caindo em uma mata na linha 135, próximo à comunidade São Gabriel, na Associação de Chacareiros União da Vitória, no município de Vilhena. O avião iria pousar em uma pista particular. A queda aconteceu a 200 metros da cabeceira da pista. Segundo informações apuradas, o piloto do aeroplano usado na aviação agrícola sobreviveu à queda. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local, o piloto não precisou de atendimento. No momento da queda, ventava muito. As causas agora devem ser investigadas. Ainda de acordo com informações obtidas pela nossa equipe de reportagem, o avião teria sido adquirido recentemente em São Paulo e estava chegando a Vilhena. Para retirar da aeronave do local onde ela caiu, necessitará de abertura de uma estrada em meio à vegetação. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.